O mais novo registro de uma espécie de tomate que se chama biofeliciana. Fui passear com meus parentes lá para o Alto Uruguai. Eu também trabalhava com sementes crioula. Eu pedi a semente para ela e ela me deu e eu fui cultivando cada vez mais. A gente começou um trabalho na rede Bionatur de buscar quais eram as variedades crioulas que a gente tinha internamente na própria rede. E nesse processo que a gente fez principalmente no ano de 2010, 2011, a gente identificou em torno de 60 variedades de hortaliças crioulas que eram mantidas por agricultores de assentamentos de reforma agrária que faziam parte da Bionatur e que eram crioulas. O que a gente fez? Enquanto Bionatur, a gente junto com esses agricultores passou a observar, experimentar e aquelas que a gente percebeu que tinham potencial, a gente passou a fazer um experimento coletivo avaliando elas lado a lado. Então, em relação aos tomates, a gente avaliou por três safras consecutivas 28 variedades crioulas de tomate, selecionando planta, selecionando a variedade em linha e selecionando planta. Então, um tipo de seleção massal feito junto com os agricultores. O biofeliciana se destaca muito. Por que ele se destaca muito? Porque ele é uma variedade que tem potencial de adaptação para sistemas orgânicos e agroecológicos. Ele tem uma rusticidade grande. Ele tem uma capacidade de produção grande. Ele é um tomate tipo cereja. Então, ele é um tomate cereja graúdo, que precisa ser estaqueado, conduzido. Isso, inclusive, é uma característica que faz com que os agricultores conservem as variedades crioulas porque eles têm aquele tomate que prolonga o ciclo, não é tudo para o mercado. Então, prolonga o ciclo e ele vai utilizando em casa. Então, essa variedade foi uma das que se destacaram. E a gente, então, procedeu o processo de descrição botânica dele para efetuar o registro junto ao Ministério da Agricultura no Registro Nacional de Cultivares. E foi isso que a gente fez. Então, foi feito, foi realizado o registro, foi realizada toda a experimentação e toda a descrição. E hoje, a gente está com essa conquista para dividir com todo mundo dentro da própria rede, que é ter lançado essa cultivar. Uma questão que acho que também é interessante para esse processo todo, por que ele se chama biofeliciana? Isso. Por quê? Porque o bio vem de bionatura, né? E a gente espera que a gente possa prolongar e multiplicar isso, né? Que a gente talvez tenha próximas variedades, né? E que elas também possam ser bio, né? Então, o bio vem da bionatura, né? E o Feliciana é uma homenagem, né? Com todo carinho muito especial, né? A Feliciana que não só é uma guardiã de variedade crioula, como é uma guerreira no sentido da reforma agrária, uma pessoa que passou pela luta pela terra, né? Então, uma pessoa que participa de todo esse processo de gestão da bionatura. Aproveitando que você está com a palavra, o que significa bio-natura? Significa vida, na verdade, né? Então, o nome da bio-natura, que foi desde o origem da experiência, né? Que foi em 1997 e hoje completa 20 anos, né? Ele traz um pouco esse significado da agroecologia e da vida, né? Mas eu também queria pedir para o companheiro Serginho, que é um dos nossos fundadores aqui da bio-natura, né? Celete, que acho que ele pode dizer com mais propriedade, né? A relação da origem do nome. Então, o Sérgio Almeida, que também é da bio-natura, que importância tem esta variedade para a bio-natura? A importância dessa variedade, né? É a primeira das várias que nós vamos lançar, né? É uma importância muito grande, né? Que é o primeiro processo que nós iniciamos, né? Nós temos em estudo várias outras cultivárias, e a gente está lançando, porque é a marca da bio-natura, né? E nós vamos lançar, e lançamos esse, e estamos já com outros processos adiantados. E é uma importância muito grande para a bio-natura nós ter a nossa semente básica, de semente nossa, né? Da criação da bio-natura. Sérgio, se o pessoal de Santa Catarina, Paraná e de outros estados gostaria de ter essa semente, é possível ser plantada em outros estados ou ela se adapta melhor somente aqui? Não, ela é possível de ir para os outros estados tranquilamente, sem problema nenhum. É uma variedade adaptada para pequena propriedade, né? Então, ela é possível ir para qualquer estado, né? Porque nós temos muitas variedades de semente que a gente testa aqui. Eu, como fundador da cooperativa, né? Eu iniciei processo testando variedade, e a gente comprova que aqui dá certo e nos outros estados dá certo, né? Então, é muito importante para nós isso, né? Então, hoje, né? Com essa vitória dos 20 anos, festa da bio-natura, o lançamento dessa variedade de semente aqui nos 20 anos da bio-natura. Que bom! E parabéns à dona Feliciana, mais uma vez, por essa oportunidade de a gente poder reafirmar aqui o projeto de agricultura camponesa, né? Que tem como base a produção de alimentos saudáveis da agroecologia. E o lema que vocês já estão trabalhando e nós já estamos convencidos disso. A alimentação saudável se faz com semente saudável. A alimentação saudável se faz com sementes sadias.